E aí mulher, quando escutar o nome do brabo, automaticamente você só embrasa É ele mesmo, é o DJ ZD, aumenta o volume aí, porra Tudo que ela queria era pau-bater na xereca dela Não perde, não perde, ia ali Tudo que ela queria era pau-bater na xereca dela Toma tapa na xeó, ouro que é salta pra xereca dela Pau, pô, salta com a lotrinha dela H aqui, BH Tu já pode dar rolé, é final de pandemia Quero ser feita o chefe Vem gozar um pouquinho com os cria, vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria, vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria, use máscara Mas não use calcinha, use máscara Mas não use calcinha, vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria, vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria Tudo que ela queria era pau-bater na xereca dela Tudo que ela queria era pra bater na xereca dela Toma tapa na chão, olha o que é solto pra bater na xereca dela Para o ventre da xefala Tudo que ela queria era pra bater na xereca dela Tudo que ela queria era pra bater na xereca dela Tudo que ela queria era pra bater na xereca dela Usa na culadrinha dela Tamo uma cota transada O amor que hora é essa? Quase é quatro da manhã E ela tá com os pé na perna Tique-toque no relógio Toque-toque na xereca Tique-toque no relógio Toque-toque na xereca Visão Paz Neném Pau e leite é certo Visão Paz Neném Viva o ventre é certo Tayo do casquero Tô todos assim Se eu chapei ela pra fudir O que é jeito do meu copo Se eu potei ela pra descer O que é jeito do meu copo Se eu chapei ela pra fudir Não preste, não preste, não preste ali Tiquei ela pra descer O que é jeito do meu copo Se eu chapei ela pra fudir Tique-toque no relógio Olha ele aí, olha ele aí, pô É, tá presente, tá na casa DJ Didi, o caçador de cavalo Ei mulher, a união está formada Essa é a união dos amigos Pique-JJ, Geral Jú